A lei de comunicação social lhe permite atribuir carteira profissional para funcionários da mídia e do governo. E a instituição governou. A lei de comunicação social lhe permite atribuir carteira profissional. Agora, em dezembro, a lei de comunicação social lhe permite atribuir carteira profissional. Então, a gente tem que ter uma posição de cair. A gente tem que declarar que o Conselho da Imprensa prepara esse bolso quando a gente muda a comunicação social, mas a gente tem que ter uma ideia de que a gente tem que ter uma carteira profissional. A gente tem que ter uma ideia de que a gente tem que ter uma carteira profissional. A gente tem que ter uma ideia de que a gente tem que ter uma carteira profissional. L'Alberto da Silva, GMN.